Na história que eu vou narrar agora para vocês, falaremos de um senhor que em princípio é uma pessoa muito simples e prestativa, sempre pronta para ajudar a vizinhança no que fosse necessário, ou seja, uma pessoa acima de qualquer suspeita. Andava sempre de cabeça baixa, pedalando, a sua bicicletinha vermelha, uma voz calma, nenhum sinal de emoção. Apenas um tique, o de alisar os seus cabelos encebados com as mãos. Eu iludia as crianças, ia com jeito, falava ele, oferecia bala, nunca contei quantas foram. Esse era Laerte Patrocínio Orpinelli, o matador de crianças. Eu sou Uriel Martínez e você, você está entrando no mundo sombrio da Fatos Reais. Me acompanhe em mais este caso. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de apertar o sino de notificações. Conhecido ainda como o maníaco da bicicleta ou o andaril da morte, Laerte Orpinelli foi um sério-killer e pedófilo brasileiro, acusado de espancar, estuprar e estrangular ao menos dez crianças, matando-as com requintes de crueldade em quatro cidades do interior de São Paulo, sendo Rio Claro a cidade que registrou o maior número de ocorrências dos crimes cometidos por esse maníaco. Os crimes perduraram entre o início e o final da década de 90, cessando quando Laerte finalmente foi preso em 2000. Laerte começou a matar crianças em Rio Claro, interior de São Paulo. Ele sempre agia da mesma maneira. Seguia com a sua bicicleta até encontrar uma criança sozinha. Assim que a avistava, começava então uma perseguição. Orpinelli utilizava uma bicicleta vermelha. Quando chegava em uma cidade nova, logo procurava saber das condições, identificava o alvo com o tempo e até descobria se uma criança costumava brincar longe dos pais. Em alguns casos, se vazia amigo dos pais da possível vítima. E desse modo, até ficava mais fácil convencer as crianças a segui-lo. Quando, já longe da supervisão dos responsáveis, as crianças, por sua vez, presumindo ser Orpinelli, um conhecido dos pais, não manifestavam muito receio a aceitarem o convite. Ainda, para convencê-los, Laerte oferecia balas ou algum doce de forma gentil, com a promessa de oferecer muito mais doces que se encontravam guardados em sua casa, dava carona em sua bicicleta e, assim, guiava os menores a lugares fechados ou erros, que variavam de matas a casas abandonadas, onde as violava e matava em seguida. Laerte era um mandarilho. Durante muito tempo, viveu de cidade em cidade na região norte de São Paulo, onde fornecia serviços de aplicação de graxa em portas de bares ou estabelecimentos comerciais. Sempre muito descuidado em relação ao seu aspecto, sujo e maltrapilho, sem despertar suspeitas, simplório e, de jeito rústico, aqueles que o conheciam nem imaginavam o que escondia por trás de tudo. Possuía um caderno onde anotava as datas e as cidades por onde passava. A polícia fez um mapa de suas viagens justamente a partir do seu caderno de anotações. E por onde ele passou, as crianças ou foram assassinadas misteriosamente ou simplesmente desapareciam. Aline foi a primeira garotinha a ser morta. Após a prisão, Laerte confessou ter matado outras quatro crianças. Pouco tempo depois, confessou ter assassinado várias outras meninas e meninos, chegando a mais de vinte vítimas. Uma vez tendo Laerte o domínio da criança, a morte, infelizmente, era certa. Para a vítima só restava o pânico seguido de gritos de medo e terror. Orpinelli se transformava, ficava possesso por raiva, atacava com brutalidade as vítimas, estuprava, torturava e, por fim, as matava por agressões físicas ou o estrangulamento. Também usava pedras. Deixava os corpos expostos e outros enterrados parcialmente. Ele chegou a afirmar que bebia o sangue de algumas das vítimas já mortas e, quando interrogado, também afirmou ser influenciado por um espírito maligno que o fazia, a todo custo, perseguir e matar as crianças. Ao mesmo tempo, também atribuía os delitos ao seu alcoolismo, alegando que, quando tomava algumas, ficava fora de si. As vítimas eram todas crianças de classe média baixa, na faixa de 3 a 11 anos e de ambos os sexos. E as cidades por onde esse maníaco passava e que aconteceram os crimes também eram próximas uma das outras. Ao certo, Orpinelli fez vítimas em Rio Claro, Monte Alto, Pirassununga e Franca. Foi necessário muito tempo para a identificação do criminoso, uma vez que esses crimes relacionados a menores cresciam cada vez mais. E não se sabia o motivo e, principalmente, o autor de trás de todas essas mortes. Só em 1999, a delegada Sueli Isler teve permissão para se dedicar ao caso, que era de competência de um outro delegado especialista. A delegada Sueli começou a relatar as informações obtidas pelos familiares e divulgou um nome e retrato falado a outras delegacias regionais acerca do suspeito Laerte, patrocínio Orpinelli. Logo, jornais e outros meios de comunicação também transmitiam informações acerca do criminoso. Com base nas informações prestadas pelo suspeito, no momento em que foi detido, foi ao local e indicado na ficha como sua moradia. E, a partir daí, teve acesso a informações importantes, que, tempos depois, garantiram um ponto inicial na busca pelo homicida de crianças até então desconhecido. Na noite de 10 de janeiro de 2000, Orpinelli estava na cidade de Itu e procurou um lugar para passar a noite, escolhendo, então, o albergue noturno da região, local onde se hospedam moradores de rua e indigentes. Registrando sua estadia e ficando lá durante três noites, seguiu viagem ao município de Leme, onde foi preso num posto de gasolina numa operação realizada pela polícia militar. Orpinelli foi a júri em 2001 e, em 2008, foi condenado a 100 anos de prisão com penas acumuladas nas cidades onde ocorreram os crimes. Para não ser linchado pela população ou morto por outros detentos, Laerte precisou ficar isolado. Mas um aviso foi colocado com caneta vermelha ao lado da cela para ninguém se aproximar do matador de crianças. Em 16 de janeiro de 2013, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo informou que, após a transferência, Laerte Orpinelli foi encontrado morto pelos agentes da penitenciária de Iaras. De acordo com a Secretaria, Laerte morreu de causas naturais devido ao seu histórico de diabetes e hipertensão. Mas, no entanto, a Corregedoria Administrativa do Sistema Penitenciário decidiu apurar o caso. Você me acompanhou em mais um caso aqui no Mundo Sombrio da Fatos Reais. Muito obrigado pela sua companhia. Aquele forte abraço para todos vocês e até a próxima.